Fala pessoal, beleza? Daniel Otalos BR aqui Vim pra mostrar pra vocês Que eu vou colocar o ovo aqui na Chocadeira E... Uma chocadeira que eu mesmo fiz, né? E aí como você saber se Se o ovo Ele... Ele tá bom pra poder chocar Tá vendo essa bolinha aí, pessoal? Tá vendo? Consegue ver aí a diferença Dessa bolinha aí, pequena aí, ó Essa diferença de cor aqui, ó Vem aqui, ó Conseguindo ver aí Essa... Essa bolinha em cima Essa é uma bolha de ar Né? Qual o significado disso aí? O significado que isso aí Todo ovo que tiver isso aí Essa bolinha aí, ó É... Tem mais chance de... De o pintinho nascer, beleza? E é isso aí, pessoal Coloquei aqui o... O ovo de galinha pra chocar Né? E tem os ovos da corda Também Deixa eu mostrar pra vocês Tá aí, ó Os ovos da galinha E os ovinhos da corda Vamos ver se a gente vai conseguir chocar E aí E aí E aí E aí E aí